É isso aí galera, começando mais uma transmissão pra vocês, segundo mapa aqui dessa semifinal de Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de julho Team 1 contra a Isurus Gaming da Argentina, Team 1 que já levou o primeiro mapa 16 a 0 ali na Train, mapa de escolha dos Golden Boys E agora mapa de escolha dos Sermanos da Argentina, da equipe da Isurus Cobblestone, round de faca aqui pra gente tudo que começa de pau lado Eu sou o XRM, estou aqui na presença do Champ pra mais esse jogo e a Isurus pelo menos vence o faca, vai poder escolher que lado quer começar Salve clã, tudo certinho, vamos para o segundo mapa aqui, mapa de escolha como mencionado da equipe da Isurus Ganhou faca, vai poder escolher, a equipe da T1 já passou o carro, vem embalada, a equipe da Isurus precisa esquecer essa primeira tela na Train Nada deu certo, começaram ainda do lado desfavorável, talvez a história fosse outra, não fosse pelo menos tão fácil Para a equipe da T1 se a Isurus tivesse começado a CT Mas a verdade é que foi 16 a 0 e agora a equipe da Isurus passa a CT Agora eles querem jogar CT, não é um mapa que dá tanta vantagem como o mapa da Train e XRM Mas eu acredito que vai dar para tirar uns pontinhos aqui a equipe da Isurus Enfim, eu acho que eles escolheram CT por conta do que foi o primeiro mapa Porque na minha opinião, o mapa da Cabo é para se começar no TR É isso aí, então segundo o Ademir O Martin, grande e boludito também, trabalha conosco na GC Já foi consertado aí a parte do MD3 ali que está 0 a 0 por enquanto Na verdade está 1 a 0 para a equipe da Timona Aí agora sim aparece ali o número 1 Referente justamente ao 16 a 0 aplicado no mapa da Train E agora Cobblestone Será que será um 2 a 0, champ? Acho que eu, se fosse apostar, apostaria no 2 a 0 da Timona Até porque, tudo bem, não é o mapa preferido deles da Cabo Mas a gente viu recentemente a final da Gamers Club Masters, por exemplo Nesse mapa da Cabo e eles levando a melhor Tudo bem, foi para o overtime, foi um jogo apertado Mas também não dá para falar que é um mapa ruim da Timona Acho que não tem mapa ruim para eles hoje em dia, né? Os caras estão muito entrosados Exatamente, estão realmente muito entrosados A equipe da Timona vai começar TR e XRM E foi o que eu mencionei TR tem que começar Se você ganha o FACO, você tem que começar TR Aqui, não CT Acaba o mapa que dá para fazer boas táticas no lado TR Dá para fazer boas entradas em split Dominando a queda, tanto para A quanto para B Se você tem um domínio e consegue impor seu jogo no lado TR Desde o pistol, né? Avança, aproxima, não deixa a USP trabalhar na longa distância Ali pelo bombsite da B no loft também Você começa a impor seu jogo TR Começa a botar um psicológico Pô, nós não estamos ganhando CT, nós vamos passar TR e não vamos conseguir fazer nada E a equipe da Isurus acabou ganhando o FACO, escolheu o lado CT Vamos ver se eles vão conseguir segurar, né? É, com certeza, né? É importantíssimo para eles justamente isso aí que você falou, né? Conseguir ganhar aquela confiança de novo, né? Que do lado CT favorece, né? Do lado TR, como você falou, você começa a perder Começa a não ter mais ideia do que fazer E do lado CT, acho que é mais fácil, né? De você garantir umas que os outros Apesar de que dizem, né? Que esse mapa da Câmbula é um dos mais equilibrados Até concordo, mas ainda acredito que Que o lado CT é um pouquinho mais tranquilo de trabalhar, né? Você concorda comigo, né, Champ? Você acabou de falar isso tudo, então é porque concorda, né? É, vamos ver, vamos ver aí A equipe da T1O Pode ter um lado TR surpreendente aqui na minha opinião, XRM Eu falei, se eles conseguirem pôr o jogo desde o lado TR Pode dar bom Com certeza Bom, é isso aí, galera A gente vai esperando por enquanto Parece que o Straca está FK Acho que só falta ele mesmo, né? Não sei bem que tem aqui também um maluco Também Está FK A gente vai esperando por enquanto Aí esse segundo mapa começar Agora sim Vamos começar aí o jogo Zulus Gaming começando do lado CT Equipe da T1O começa do lado TR Mapa de escolha dos argentinos E bora pro pistol Vamos ver O que que me falaram aqui Bom É isso aí Zero a zero Está valendo Bora pro round pistol, galera T1O Aí do lado TR Vai se direcionando por esse bombsite da Bellbit Como capitão Como suporte ali Principalmente fazendo ali algumas granadas E olha só Parece que vai ser um split pra A, hein? T1O vai apostando nessa tática Que eles já fizeram muitas vezes Mas não Split pra B mesmo Parecia que Eles iam querer fazer o que fizeram na final Lá da GC Masters Mas não Dessa vez Foi realmente um split Caindo ali pelo redondo De repente simulando, né? Fingindo Ali a tática que eles utilizaram Na final da GC Masters Pra Pra fazer um fake ali E entrar aqui pra B C4 já plantada Já é um 4 contra 3 agora E olha só A posição do NBL chegando pelas costas O Straca Já aqui pelo 3D Vamos ver se o Bich tá esperto Toma bala ali Mas o Pava tá só esperando, hein? A posição do Pava é muito boa pra punir Já leva ali o Straca E agora Nas costas do NBL É o último argentino Também abatido 1x0 O Timon começa na frente É Faz um bom split no bombsite Da B XRM Consegue o domínio do Olof Com tranquilidade Principalmente da queda, né? Faz o fake Pula a janela Parece que vai A Já joguei com o IDK Nesse mapa aqui XRM Ele tava passando o call pra gente Já faz um certo tempo O piso da equipe da Team One Era queda pra A Ele passou pra gente Vamos fazer a queda pra A Que é a do time Agora eles mudaram Esse pitch pra B Deu certo Encaixa Faz um ponto Já pra equipe da Isouros Pra cima da equipe da Isouros É isso aí 1x0 A equipe da Team One Sai na frente Aqui do lado do TR No mapa da Campbell O Straca de CZ Pelo 3D Avanço rolando lá no fundo E dois jogadores também Pra dominar esse Olof Vem com Desert Eagle Em mãos Mas recuando agora pro Galinheiro Tentando pegar uma posição Um pouquinho mais safe Preocupado ali com o avanço É o Straca Quem pode ser pressionado Eliminado pelo TRK Deixou ali o jogador Com 6 de vida Mas consegue o abate Pra cima dele Equipe da Team One Vai fazendo a rotação Pro bombecer te dar O NBL já ganha essa informação E já leva também O maluco por ali Traz pro 4 contra 4 E agora preocupado Com a passagem Aqui pelo meio Desce pela escada verde Tá numa posição interessante Na CZ Na curta distância Pode levar melhor Consegue o abate Leva também o beat Sensacional O NBL Três jogadores Já eliminados por ele Já dá bastante dano Pra cima do Pava Vai acabando a bala Mas ele leva também O Pava 4K Do NBL Sensacional Aí o trabalho Do Argentino Empata o confronto 1x1 Tudo igual Xampi É A primeira kill Do NBL No fundo Foi realmente sensacional XRM Ele encaixou duas balas Lá Um HS No primeiro kill Pra cima Do jogador da Team One Na sequência Ele se posicionou Se posicionou Muito bem no verde Encurtou a distância Com essa CZ Conseguiu punir E pra mim Essa jogada do NBL Aí É top 5 Da Gamers Club XRM Pra entrar na semana É rapaz Jogou demais Aí O NBL E vai se encaminhar Aí pra esse top 5 Olha só o Zotti Vai ser pressionado Puxa a Smoke No momento Errado Mas o seu companheiro Tava por ali Eliminado Também na sequência A equipe da Team One Consegue levar melhor Nas trocas Ali fica na vantagem numérica 4 contra 3 Vai querendo responder Também no forçado Estraca Vai pegar passagem Solta o Spray Spray Bom Leva dois jogadores E agora o Noct Pega de costas O IDK O maluco Também eliminado No mesmo instante A equipe da Isouros Confirma aí Seu segundo ponto Na partida 2x1 É Acelerou pelo fundo A equipe da Team One Uma boa cal É Tinha até Essa Desert Aí na mão do IDK Não era a melhor arma Pra trabalhar na velocidade Mas como eles conseguiram As kills no fundo Tiveram que acelerar A equipe da Isouros Já tinha informação E tem que acontecer Se posicionaram Muito bem Principalmente Principalmente o Strack Ali pela rampa Comendo aquela smoke Ali Realmente Marotando E garantiu O segundo ponto Importante pra Isouros Não deixar o jogo Sair de controle Nesse comecinho aqui XRM É rapaz O IDK já tá muito viado Esse round é complicadíssimo Pra equipe da Team One Deve ser um round fácil Aí Dos argentinos Nikon E Avançando ali Junto com ele Tem também ali O Noct Que é só o Nikon Quer avançar mais Ali pelo Olaf Já levou o IDK Que tava muito miado E o Pava tá só esperando O avanço do NBL aqui Mas acaba Errando Os primeiros disparos Ali com a sua P250 Vai pegar o NBL Tentando recuar O TRK já levou Também o Strack Mas o Nikon Faz a troca Pra cima do maluco E cai ali também O Pava O Beach E o TRK Agora pra finalizar 3x1 Equipe da Isouros Confirma aqui Esse anti-eco Agora sim A T1 deve ter ali Dinheiro pra se armar E teremos aí O primeiro armado Da partida agora É Round bagunçada A equipe da T1 espalhada Tentando as kills individuais Conseguiram uma ou duas Mas foi punida Se posicionou E se portou muito bem A equipe da Isouros E a T1 não conseguiu tirar Muita coisa Além de uma arma Vamos ver aí Esse primeiro armado Da partida A equipe da T1 ainda Não tem a WP na mão do maluco Eles vêm se posicionando Pro domínio da rampa E do bombsite da AK Pelo meio Tem dois jogadores Pro domínio E o split também Tem dois jogadores Pelo meio Pra dominar O Kini E tirar os outros do game É rapaz Ficou ali tentando batalhar Pela fumaça Acabou levando a pior Eliminado Já tem um jogador Aqui na madeira E a entrada da T1 com dois jogadores É muito boa Pra levar ali o IDK Impede né Que o TRK seja eliminado Também consegue já deixar Um 5 contra 3 agora Fazendo a passagem O maluco toma a frente Tem dois jogadores muito cegos Ele leva o primeiro Tem ainda por cima O maluco leva também esse E agora apenas o Nikon Que não sei se vai querer ir pra cima Não quer saber de salvar não Ele tem muita coisa ali pra salvar Defuse, Colete Vários utilitários E até Desert Eagle Mas por enquanto Ele quer punir né Quer tirar alguma arma Vai fazer a molotov ali Pra região da capela Mas toma uma balaça O Pava vai impedir ali Que o jogador salve Qualquer tipo de armamento Chega pelas costas E é o segundo ponto Da T1 3x2 no placar Vence o primeiro armado A equipe brasileira É eu acho que essa calda Da equipe da T1 Foi pra ir pra cima Do NBL XRM Diminuiu o NBL Que o NBL tava empolgadíssimo Com aquele 4K E segurando Mas Bons kills ali Pelo fundo Eles foram pelo fundo Pra punir o NBL Encontraram o Zotti Puniram com tranquilidade Na sequência Domínio tranquilo Da equipe da T1 No bombsite da A Molotov na igreja Smoke na porta Bang no SWAT Pra dominar a Rapunzel E também ali A base CT Excelente passagem E trabalho Tava na câmera do IDK Aqui As coisas que ele Que ele tacou Foi essencial Aí pro domínio da A Mais um round Tranquilo da equipe da T1 Melhor do que ter vencido O XRM Foi não ter perdido Nenhuma arma Agora a equipe da T1 Tem dinheiro pra trás Caso perca esse aqui É isso aí Avança aqui Por enquanto pela queda Mas já É freado aí Com essa incendiária A equipe da T1 Com quatro jogadores Direcionados lá pra B E apenas o Pava Que é o Lurker Atualmente aí Da equipe da T1 E jogando ali Um pouquinho mais pra A Chamando atenção Nitidamente chamando atenção Faz um barulho Faz um spray Tem avanço agora pela queda O Bich consegue Já levar o Straca E pode rolar Aí a entrada Pro bombom set da B Noct Tá pelo Olof Tem também o Nikon Preocupado Ali com a passagem do 3D Mas os jogadores Já vão fazendo domínio Aqui da queda Olha só a posição do Nikon No meio da Smoke O TRK tá do outro lado Por muito pouco Os jogadores não se encontram Agora sim vai começando A rotação ali Por parte da equipe CT O Noct Já percebe ali Que vai ter avanço Dos jogadores pelo Olof Vamos ver Ele consegue avistar Vai sobrevivendo Pega de costas Mas vai pinar E vai ser eliminado Consegue trazer de volta o Zot Mas é um 3 contra 2 Tá muito meado o Zot Seja HB pra ele Cai ali Na mira Do Pava O maluco Leva o NBL Ponto Da Timon Confirma O terceiro Agora segundo em sequência 3 a 3 Tudo igual A equipe da Tion Não dá pra segurar Não dá pra segurar E olha aí o domínio pelo Olof Vai avistar Vai avistar o Zot Não deu chance Se o Zot Não dá pra segurar Do outro lado do mapa Vamos ver o IDK Muito agressivo Tem jogador ali pela madeira Smoke vai ajudar nessa passagem Trabalho de utilitários De granadas Muito bom Por enquanto Da Timon O TRK já leva o NBL O Zot faz a troca Mas o TRK leva ele também Na sequência Chegando agora O Strack Atrás daquele Smoke O TRK vai passar ali No meio do Smoke Você tá esperto Consegue vencer esse duelo 3 contra 2 Agora vantagem numérica Pra equipe da Isurus Apenas maluco E IDK agora Pra tentar salvar esse round Pra Timon Round importantíssimo Pros argentinos Porque a economia Tá muito complicada Pra eles IDK já leva ali o Strack E agora cravado Vai punir Já sabe da informação Já sabe da posição do jogador Ali pela capelinha Tem Smoke E agora se ele soltar o spray Rapaz Pode levar quem sabe Os dois jogadores Então os dois por ali Mas já sai Ali da posição Unicom Fica ali por trás O Noct Continua pela capela E o IDK Tá esperto Mas vai ser punido Vence ali O duelo Vence o confronto Noct E agora é uma look C4 plantada After Plant E a WP em mãos 1 contra 2 Não pega o primeiro Acaba errando esse disparo Já fica esperto Já sabe da posição ali Provável do segundo oponente Mas vai levar pior Vai ser pressionado E a equipe da Isurus Vence esse round Importantíssimo pra eles Empata A partida 4x4 Tudo igual Mas vamos ver né Apesar de ter ganho Ainda vai ter uma Situação complicada Aí pra comprar Ainda vão ter Menos armamentos Do que o time CT XRM Eles vão poder fazer Um bom armado Com bombas Mas não optam Nem por colete 2 Apesar de ter a K do outro lado Obviamente Mas a gente sabe Que o capacete Também tanca a HE Explodida Acima da cabeça Alguns jogadores compram Por ali 4x4 no momento A equipe da T1 Acelerando pelo meio A equipe da Isurus Acaba perdendo Novamente o primeiro Confronto ali na rampa 2x1 novamente Pra cima do jogador CT Eu não diria Que o jogador CT Tá mal posicionado A equipe da T1 Que joga muito bem Então a gente tem Play muito bom Pra conseguir o primeiro Confronto em 2x1 Lá do TRXRM Vamos ver Mais um bom armado Aqui da equipe da T1 É rapaz A Argentina conseguiu ali Se armar mais ou menos Mas ainda tem um armado Impressante O jogador de UMP Mas já foi eliminado ali O Zotio NBL 4x3 Consegue trazer pra vantagem A equipe da T1 Já tá chegando ali O Straca Vai soltar o spray Mas o IDK Na Molotov Finaliza Churrasquinho argentino Aqui no round 4x2 Agora Nikon Pela capela Já tá esperto Na posição IDK Tá muito cego Brasileiro Solta o spray Mas não finaliza 14 de HP apenas E vai ser finalizado Que bala Do Pava Ali por baixo Aparece E salva ali O seu companheiro IDK Agora apenas o Noct O round Já foi pra conta Champ Mais um ponto Da T1 5x4 Fica aí Mais uma vez A frente no placar Os brasileiros Os Golden Boys Na partida É A T1 perdeu O round anterior Ali O maluco não conseguiu Colotear a XRM Mas Mesmo assim A equipe da T1 Não solta o freio Avança novamente No meio Consegue punir Dois jogadores No verde Eles derrubam Só um Vantagem numérica Absurda Agora vamos ver Essa defesa Da WP Na mão do Nox Queimando Queimando Tá pegando fogo Bicho Acaba perdendo Essa WP Vamos ver se vai ser salva Ali Se o setup Da equipe da T1 Vai mudar Não Apenas a WP Na mão do maluco É realmente a melhor decisão Da equipe da T1 Continuar com 4K Continuar fazendo Desses avanços E o pause Da equipe da Isurus É certo Tem que estudar Ver o que está Acontecendo de errado Tentar segurar Um pouco o ímpeto Da equipe da T1 Nos primeiros 30 segundos de round Gastar um pouquinho Mais as bombas No comecinho E tentar cravar Um pouquinho a mira Com o domínio das posições Depois da XRM Porque eles estão sendo pegos Com as calças na mão Eles estão voltando Do verde Estão tentando recuar Do fundo A equipe da T1 Já está pressionando tudo E daí não está tendo Para trocar A equipe da Isurus É rapaz Você gosta de picanha argentina Champ? Vai pra lá Não gosta de picanha argentina? Porra Carne de primeira Tivemos churrasquinho Dois Dois jogadores Viraram churrasco Dos argentinos Mas É que era piada Sem graça Que piada sem graça Cara Não sou maldoso não Picanha argentina É uma delícia Então tá bom Ai ai Mas tudo bem Tivemos É que foram Foi o 2G Aí no round Dois jogadores Eliminados Na molotov Mas é que você O pessoal já está mandando Capapride Pra você Pra mim não Pra você Você que tem a mente suja Aí O champ Que isso Rapaz Sai fora Ai ai Que isso Bom Você gosta de picanha Mal passada Ou bem passada Eu gosto de mal passada Ah Então tá certo Você tá tentando levar Pro mau caminho Mas eu Não tenho essa não Rapaz Não tô Juro por Deus Tá bom Bom Galera Lembrando aí Que vamos ter sorteio Então você que ainda não Se inscreveu no sorteio Galera Não custa nada É de graça É só acessar o link Seja na descrição Do vídeo do Youtube Ou pra quem está na Twitch Escrevendo Exclamação Sorteio O nosso Nightbot Vai mandar o link No chat É só você Acessar E enfim Curtir lá as páginas Cada página que você curtir Cada página que você acessar Você ganha uma chance A mais aí Teremos o sorteio De uma faca E também De uma AWP Asimov Por enquanto Muito bom Faquinha com Asimov Sorteiozinho No final da live E eu já vi O pessoal comentando XRM Tá torcendo Pra T1 Pro sorteio Acontecer logo Vê se pode É então Rapaz Tem que Tem que Torcer Não importa Ok Mas não por causa Do sorteio Rapaz Torce Porque gosta Da T1 A DOT É T1 Como time E com certeza O sorteio está garantido Independente De 2x0 T1 Agora Ou 2x1 Caso a Izurus Vença esse mapa E 2x1 Lógico Ou pra Izurus Ou pra T1 Se tivermos Overpass É isso aí Bom Rapidão galera Está valendo aí Está dando umas travadinhas Aí no round Só um minutinho De paciência Que eu estou tentando Verificar uma coisa Rapaz O pessoal não está conseguindo Ah não Entraram sim No sorteio Estou viajando O rapaz Falou que não estava dando erro Mas está dando para entrar Sim no sorteio Já tivemos 3.700 entradas Então está tudo certo Quem não está conseguindo Aí está com algum problema Ó O confronto na queda Que importante Pegar essa primeira aqui É a equipe da Izurus Eita Ganhei na boca Rapaz Rapaz O Zotti já fica ali Com 10 de vida Molotov para cima dele também Vai tirar o seu companheiro Da posição E o Bit Vai pegar essa kill Facilmente ali Para cima do Zotti Vai rolando a entrada Também pelo Olaf DK Já faz o abate Para cima do Nikon O TRK Leva também ali O Straca E o round complicadíssimo Para a equipe da Izurus O Timon Vai levando 1 por 1 Vai caindo aí A defesa Da equipe argentina Noct E NBL Agora para tentar Surpreender Para tentar Fazer aí Quem sabe Um highlight E trazer esse round De volta NBL tem ali O colete 2 E uma CZ em mãos Enquanto o Noct Sem colete Já foi eliminado Estava ali de Mag 7 Mas já foi para a cova Vamos ver o que o NBL Consegue aprontar Champ Mas Muito difícil 1x5 30 segundos No relógio É só questão de tempo Realmente Para confirmar O sexto ponto A equipe da Timon Já consegue dar bastante Dano para cima do TRK Mas já foi avistado Chega nas costas O Pava Finaliza E a Timon Confirma aí O sexto ponto Na partida O Timon Que está todo mundo Com um set de ping Ali Estão jogando juntos Também né Grande vantagem Aí a gente pode Mencionar Jogar Na Game House E a equipe da Timon Todo mundo com set de ping XRM Isso ajuda bastante Aí no team play Da equipe A equipe da Timon Tem evoluído Tanto no cenário E fez esse passeio No mapa da Train Agora vem vencendo Aqui também O mapa Da Cable Com domínio Excelente Ali pela queda Mas depois comentamos Já tem outra entrada Por aqui Apesar de ser um round Totalmente eco Não tem ninguém Aqui na B A equipe da Zudus Fez uma aposta De avançar na A E o jogador No placar Eu acredito que a Zudus Já tem que pensar De uma maneira diferente Ali o domínio da queda XRM Eles tem que trabalhar Ali da janelinha Do tempo que o FNX Jogava pela SK Ele gostava de ficar Ali embaixo da janelinha Marcando só quem pulava Aquela posição é muito AP Lógico Se você não tomar uma HE Ali naquela posição Porque eu já vi A Liquid Fazendo três HE Para cima do próprio FNX Em uma tática Uma counter Estrat Ali para cima do FNX Então deixa alguém Ali na posição Embaixo da janelinha Marca alguém De fora do 3D Domínio Olof A equipe da Zudus Não está conseguindo Segurar o O queda de dentro Tem que sair Está tomando HE na boca Deu os molotovs O domínio está fácil E olha só A agressividade ali do beat Já levou o primeiro Tem também a entrada Da T1 aqui Para o bombsite da A Beat eliminado na sequência Estava fazendo ali As costas Jogando como Lurker Mas a entrada é Para o bombsite da A O TRK está muito próximo Vai levar melhor também Para cima do Zot 4 contra 2 agora Situação muito favorável Mais uma vez Para a equipe da T1 E os jogadores da Zudus Já percebem A dificuldade E já vão optando Para salvar esses armamentos A WP ali no Noct M4x1 Na mão do Straca E o oitavo round Confirmado Para a T1 Que consegue Encaixar 4 em sequência Agora na partida Champe Novamente a equipe da T1 Ganha o primeiro Confronto Ganhando o primeiro Confronto XRM Os jogadores Da equipe da Zudus Têm que rotacionar No momento em que O NBL rotaciona Ele é pegado De costas na rampa Aí caiu o round Da equipe da Zudus Tenta salvar Perde mais um jogador E novamente É o Noct Tentando Ficar com a sua WP Já toma um tiraço Varado no peito Não vai dar para ele É vamos ver O que quer ir para cima Puxa ali apenas 250 O jogador passou No meio da Smoke Será que alguém Viu ele Está no meio Está na fumaça Aqui dando alô Para o Bob Marley Para a Glória Maria Como diria o Otávio Neto Mas já foi para a conta Ficou ali Conseguiu salvar Acabou o round Ele marotou demais Ali em XRM Foi demais Conseguiu salvar Mas é uma WP aí E ele tem que fazer o avanço Tentar punir os jogadores Da equipe da T1 Logo no começo E como os jogadores da T1 Estão muito soltos Eu acredito que fica até complicado Você fazer um avanço E já ter um TR de AK Muito perto de você Vamos ver a posição do Noct Aqui É pelo fundo Fez um smoke Está pelo verde Segurando sozinho Um bomb site da A Enquanto tem 4 da B Da equipe do Isuros A Argentina vai apostar aqui Nessa WP do Noct Para segurar sozinho Esse bomb Enquanto os outros jogadores Fazem ali Um stack aqui No bomb site da B A equipe da T1 Vai optando por Um round um pouquinho mais lento Para tentar punir Algum tipo de avanço Eu acho que teria que ter Um pouquinho mais De agressividade no Noct Ele marcando assim É muito provável Que ele pegue uma kill E seja trocado Ele deveria tentar Se posicionar Para buscar uma kill E recuar Vamos ver Rolando ali Um pouquinho de Na verdade É rolando o avanço Mas foi só para chamar A atenção ali Da equipe da Atman Pelo fundo Pelo Olof O RK continua aqui Fazendo as smokes Que a gente vai vendo Como a Atman troca ali Os jogadores que ficam Nas costas Dessa vez Está rolando a entrada Aqui com o IDK Já pela madeira Vamos ver Ele está marotando O jogador já no bomb Será que ele vai estar esperto Tem outro jogador por ali Ele vai passar de costas Fez o avanço Leva o Straca E leva ali o Noct E também o IDK Consegue punir bem demais Esse avanço Para o bomb site Da equipe argentina Aqui nesse round Econômico deles Agora sim O Noct Que estava com a WP Já foi eliminado Está rolando a entrada ainda Para esse bomb site da Alta RK Vai tentar punir o jogador No fundo Solta o Spray Mas o Straca Consegue levar mais um 4 contra 2 agora Maluque também eliminado Só tem o Bit Sozinho no mundo Vai garantindo o Plant da C4 Mas prefere Soltar aqui o Plant Vai sendo pressionado 7 segundos Já não vai ter mais tempo E o Nikon ali Encaixa uma pedrada A equipe da Isurus Confirma Um ponto Num round Econômico Um round Onde só tinha armamento ali No Noct E AWP Mas mesmo assim Conseguiram levar melhor Eu sempre disse Que o posicionamento É meio aqui o XRM Conseguiu se posicionar Muito bem o Strack A equipe da T1 Faltou buscar informação Se tinha alguém Fora da madeira Dar aquele strafezinho Ali para fora da madeira Para ver se está Alguém marotando ali O Strack Conseguiu Rotacionar os dois jogadores Puniu o Pav O DK passou Foi punido pelo AWP Aí começou a desandar o round O Strack Se jogou muito bem Salvando A sua vida Ele conseguiu ficar Viu Segurar mais um tempo Ganhar mais um tempo Para a rotação Da equipe da Isurus A T1 ficou vendida Entrou tendo que olhar Para tudo que a conta é lado Não conseguiu levar mais ninguém O Bit não deu conta Veio o quinto ponto Da equipe da Isurus Mas olha Com tanto round na conta A equipe da T1 Faz um novo buy E vem buscando aí Apesar de um setup De duas AWPs Da equipe Da Isurus Game Argentina Isso aí Vamos ver Entrada rolando ali Como o site dá Mais uma vez Tem por ali o Pava Junto com ele E também o Bit Mas acho que foi só Para chamar atenção mesmo Porque A queda também Vai sendo dominada Aos poucos Aqui pelo TRK Vamos ver se ele vai Querer avançar ou não Faltando 50 segundos No relógio ali A equipe da Timono Vai preparando Uma entrada ali Para a queda TRK Bang ali do maluco Para fazer a entrada O Straca Está agora sim Na região ali Da janelinha Faz HE Mas ela não foi perfeita Ela rebateu E voltou para ele E acabou não dando Muito dano A equipe da Timono Já vai fazendo o domínio Aqui do 3D Da queda TRK por aqui Faz a smoke Ali por cima E vai rolar a entrada Vamos ver o Nikon Se está esperto Vai passar ali por ele Já consegue levar o primeiro Tem mais jogador Chegando por ali Nikon Fica esperto Mas é o Noct Quem consegue levar o segundo Agora sim o Bit Faz a troca Faz a resposta Continua pelo galinheiro O Noct Vai tomando muito dano Mas sai E consegue punir o TRK Na sequência Vira churrasquinho Mais uma vez 3 contra 2 Faltando 8 segundos Tem que acelerar A equipe da Timono Que bala do Bit Mas está sozinho no mundo 1 contra 2 Não tem mais tempo Para plantar A equipe da Isurus Confirma o sexto ponto Na partida 8 a 6 No placar Champ E rapaz Ficou curto Ali ficou escasso tempo Para a equipe da Timono Olha Quando a equipe da Isurus Não perdeu um jogador Na queda Tudo ficou mais fácil Quem ganhou o round Na minha opinião Foi o Noct Do galinheiro A equipe da Timono Já estava dentro do bomb E quando foi entender Que tinha um jogador galinheiro Daí foi fazer molotov E era tarde demais O Noct conseguiu punir mais O jogador da equipe da Timono Dentro do bomb Até cair Jogou muito bem também O Stratx Da onde eu mencionei Da janelinha Jogando de fora Entregando a queda Para a equipe da Timono Que fez a passagem crítica Como site da B Vamos ver esse round aqui É um round muito mais rápido O IDK já consegue levar o primeiro Mas o Noct aparece muito bem Leva o terceiro dele De AWP Quem sabe o quarto agora Para acabar Com a graça aqui Da equipe da Timono Que tentou acelerar Para cima deles E o Noct Está muito bem aqui Nesse bomb set da B De AWP Fechando completamente A passagem pelo Olof Apenas o Malu Que consegue levar o primeiro Será que tem highlight Mas não vai ser dessa vez Zotti finaliza 8x7 no placar Uma primeira metade Bem parelha Muito diferente Do primeiro mapa na Train É porque a equipe da Isurus Conseguiu segurar esse finalzinho Fez 3 rounds na sequência Puniu agora o avanço Da equipe da Timono No Loft Parece que as strates Já tinham acabado Nada mais tinha encaixado Eles tentaram acelerar Surpreender também A equipe da Isurus Games Sem sucesso Isurus conseguiu segurar esse avanço Garantindo o sétimo ponto Mesmo assim Perdendo essa primeira metade A equipe da Timono Passa no lado CT Agora quem faz o suporte É o bit Com o defuse kit E a HE do outro lado O suporte vai ficar na mão do Zoe O Zotti Com o smoke Duas bangs ali E vem se encaminhando A equipe hermana Aqui pro bomb site Da BXRM Vamos ver DK tá pela queda E pode ter companhia A qualquer momento Por enquanto A equipe argentina Parece realmente interessada Em fazer esse avanço Pra B Tá todo mundo por aqui Vamos ver o TRK Se ele vai estar esperto Nessa defesa Ele já vai se movimentando Tem ali algumas smokes Pra atrapalhar essa defesa E DK pega ali De lado Estraca Mas o NBL já responde Pra cima do TRK 4 contra 4 E o bombe vai sendo dominado A C4 vai sendo plantada Maluca aqui pela porta Que bala Pra cima do NBL Consegue trazer a vantagem numérica O Pava vem chegando Pelas costas Vamos ver se ele vai surpreender Ali o Zotti Que balaça também do Pava Vai acabando ali Com a raça Só nos HS Só nas balinhas tensas A equipe da T1 Tem jogador ali na queda O Pava já avistou Vai levar mais esse Leva também ali O Noctubit Tem o Defuse Kit E vai garantir o pistol Pra equipe da T1 9x7 no placar Leva melhor aí Os Golden Boys Nesse pistol Da segunda metade É Tática padrão da equipe da Isurus Split pro bomb site da B A equipe da T1 Entregou o bomb site No primeiro momento Pra trabalhar no retake Quando trabalha no retake Crossfire encaixa A bala de USP Também A equipe da T1 A equipe da T1 É o segundo já na partida Vamos ver Vamos ver Vamos ver se... Vai ser eliminado pelo Straca Que recuperou ali a up do maluco Agora o Bit Pode ser eliminado também 17 de vida pra ele Ele vai dando bastante dano O TRK conseguiu levar o NBL Mas ainda assim a vantagem É pra equipe argentina E DK também foi encontrado abatido E apenas agora o TRK Dá um de vida pra ele Novamente a T1 Vence o pistol Mas vai perdendo na sequência E nem foi um forçado dessa vez O Champ avisou muito bem Era um round econômico Sem colete Apenas de pistolas ali A equipe da Isurus Consegue fazer o plant Dessa C4 Que já é muito interessante Pra eles E tem total chance De vencer o round aqui Apesar de ter o TRK aqui Bem armado de ump Com defuse Apenas um de vida pra ele Vai ter que jogar demais Tem o Zotti ali também Com 10 de HP Pela SWAT Ele pode ser pego de lado Aqui o TRK Tá fazendo a passagem Não tem tempo a perder E já percebeu Que o azedou Vai ser o varado mesmo A eliminação pra cima dele Ponto da equipe da Isurus Só pra falar aí pro pessoal Que tá tendo dificuldades Pra participar do sorteio Champ É o seguinte Quando você entra no link do sorteio Tem lá 24 horas Esse tempo Aí não importa O sorteio já tá valendo É só você clicar nos mais Ali que tem embaixo Desse 24 horas Tem uma lista De um monte de coisa Que você pode fazer Cada uma dessas coisas Que você fizer na lista Embaixo Ali desse 24 horas Vai te dar uma chance A mais de participar do sorteio Então não tem essa De 24 horas não O sorteio já tá valendo Galera 24 horas é pra terminar Caso eu não termine antes Mas enfim Fala aí Segue aí Exatamente Eu gostaria só Fazer um comentário ZM A equipe da Tion Precisa estudar Esse Antieco aí Da equipe Da Isurus Game Não só da Isurus Precisa trabalhar Um pouquinho melhor Após ganhar o pistos Os pistos estão encaixando Mas não tá encaixando Aí o forçado Da equipe inimiga E olha só Teve churrasco argentino Mas tem churrasco brasileiro Também Voidk ali Na Molotov Mais uma balinha tensa Ali do Noct Pra cima do beat Agora o maluco Vai tentar chegar Nas costas O Pava tá Pela queda Mas o round já tá Muito encaminhado Um round econômico Da equipe brasileira E tem tudo aí Pra confirmar Ali o empate Na partida Da Isurus Game O maluco vai deixar passar Olha só a inteligência Mas acabou pinando Na sequência Não consegue levar o NBL Leva a pior E agora o caminho Pro boom set dar Completamente liberado O round Já foi pra conta Né champ 9x9 Tudo igual na partida Vamos ver o que o Pava Consegue fazer ainda Que de repente tirava uma arma Mas não vai ser o caso Estraca Já finaliza E 9x9 Tudo igual É Tava na vantagem do armamento A equipe da Isurus Game Deu confronto No lof Ganhou A K47 Muita vantagem Pra cima das pistolas Ganam a mira A equipe da Isurus Nesse round A Tion Não conseguiu tirar nada Agora vai vir com 5 HES Vamos até ver esse setup Alguém puxou uma call Provavelmente o bit Capitão da equipe da Tion Com 5 HES Por onde vem se encaminhando A equipe da Isurus Com um pouquinho mais de ímpeto Né Eles não estão apostando Tanto assim No bomb site da AXRM O jogo vai ser aqui Mas pelo lof mesmo Já tem até a WP Na mão do Nox Vamos ver Mais um Olha Nossa senhora Já tem a WP E já tem uma vítima Também no round E DK Tentou dar um pulinho ali Ala Ala Big né Não sei Não tô brincando Não sei se chegou a ser o pulinho Mas agora tá valendo Depois da atualização Aquele pulinho da Bug Lá Da Big Tá fazendo barulho Então A Valve já corrigiu ali O problema de pelo menos Ser silencioso Bom demais Vamos ver essa entrada aí Provavelmente o split Pra B Novamente Por parte da equipe Irmã Na XRM Segurando bastante Essas HEs Né A equipe Da T1 Agora só o stack Da T1 Segurando as HEs Vamos conseguir a troca Ali justamente Com o HE do Pava E já trazem Pra um 3 contra 2 Com o TRK De AK47 Pode ser interessante O maluco vai pegar um pezinho Pra de repente Tentar buscar mais O macaco Que tava ali por cima E olha só o TRK Tá cravado Tá só esperando Vai chegar na mira dele Ali o Nikon E já foi pra cova Já foi eliminado Varado Ali do TRK Pra trazer pro 2 contra 2 Será que dá pra acreditar Os jogadores estão sem colete Sem defuse kit A C4 já foi plantada O maluco vem chegando Pelas costas E o Noct Parece que tá esperto Tá ali a WP Tá cravado Essa bang Deixa ele muito cego O TRK Vai pegar ele ali Atrás da caixa E agora É um 2 contra 1 Apenas o Zotti Eles não tem defuse kit Tem que acelerar o passo O Zotti tá no galinheiro Ainda não foi avistado O TRK agora sim Vai ganhar informação Mas também já foi eliminado 1 contra 1 O maluco No varado Vai tentando punir Já foi avistado também Agora pelo argentino Que tá dentro do bombe É um contra 1 Acaba o tempo O maluco Já não tem mais como ganhar E vai ser finalizado O belo HS ali do Zotti Pra impedir Com que o maluco salve Ali a K47 O ponto é da Isurus Ganham em passa a frente No placar 10 a 9 É bem jogado pela equipe Da T1 XRM O ponto veio Mas eles derrubaram Todas as armas Da equipe da Isurus Perdendo a arma E o Zotti Na explosão da C4 Bom stack ali Pelo 3D Conseguiram o domínio Do queda Eles conseguiram Duas kills Por ali Recuperaram Duas AKs E derrubaram Mais duas Três armas Ali Pra ser um round Muito caro Pra equipe da Isurus Game Equipe da Isurus Tentou o split O queda não veio Veio só o Loth Mas ainda assim Ganharam o round Vamos ver 10 a 9 Passa a frente Equipe Da equipe Da T1 Aqui avançada Aça pelo fundo Vai ter confronto Por aqui É isso aí então Vamos ver Abate aí Do maluco Pra cima Do NBL Pava Consegue levar O Zotti Mas na sequência É trocado Pelo Noct E pelo Incrombit Chega ali Pela porta Leva o dele Mas já tem troca Também na sequência Dois contra dois Tudo igual no round E a C4 Vem passando aqui Com a porta Bloqueada Por uma Smoke Ali em direção Vamos precisar te dar Mas A C4 Tá aqui com o Strack Que tá um pouquinho Mais recuado Agora sim Ele vai fazer a passagem Vai garantir o plant Tipo da T1 Tá só esperando Molotov ali do TRK Na direção do bomb DK também faz a sua bank Vai utilizando ali As granadas TRK tentou passar Na velocidade Os dois brasileiros Abatidos rapidamente Ponto Da Isurus Gaming Aí na partida Ó Vou mandar um salve aí Oxamp Pro Crespo É aniversário dele Não sei nem se ele tá assistindo A live ou não Mas ele pediu um salve No Twitter E tá aí um salve Um parabéns aí Feliz aniversário Pro Crespo Aí do Twitter Depois É o negócio é clipar E mandar pra ele No Twitter Se ele não tiver vendo a live Mas é isso aí É Parabéns Parabéns ao Crespo E também parabéns A Isurus Gaming Um abraço pro Crespo Vamos ver aqui Para o trabalho da Isurus Fizeram um bom round agora XRM Domínio fundo ali Parecia que ia desandando Com o Malouk E Pava Segurando muito bem Na sequência Caíram Nox e Erro Tira aqui No Loft Mas a equipe Da T1 Apenas com algumas pistolas E também o Mag7 ali Na Mundo Beach Vai ser difícil Tirar alguma coisa Desse round A Isurus tá bem esperta Tá jogando a vida aqui É rapaz Precisam muito desse mapa O primeiro foi 16x0 Noct consegue o abate Ali pra cima do DK A equipe da Isurus Vai mostrando Um bom TR por enquanto Aqui nessa câmbio Estraca Abatido O Beach consegue levar Melhor ali de Mag7 Na queda Traz pro 3 contra 2 Agora o TRK Com um belo abate Desert Eagles Quer outra Vai ter outra Ele leva também o Noct Puxa a K47 Pode acabar com o round Agora no parado Vai ser na Desert Consegue punir 32 de HP Agora pro NBL 1 contra 2 Pra ele trabalhar E o Pava Finaliza Cravado lá da pedra Ponto da Team 1 11 a 10 No placar Consegue confirmar Um round complicado Aí a equipe da Team 1 É Esse daí é o round Que o pessoal que tira No Youtube Vai mandar Exclamação pizza Ali né Pizza tá entregue Aí por partir da equipe Da Isurus XRM Não é round de se fazer Lógico A bala do TRK encaixou Mas foi muito Despretenciosa A equipe da Isurus Ah ganhamos armado Os caras tão eco Vamos pra cima Faltou a tática Dos rounds armados Pra equipe da Isurus Domina primeiro O queda Depois faz O crossfire Pra dominar o Olof Domina o 3D Faz HE Molotov no Olof Deixaram o TRK Dando bala lá O TRK vai aplicar É o que acontece Da Team 1 Se recupera aí Um round Interessantíssimo Nesse momento Da partida Pra eles Porque eles deixam ali 3.800 na mão do Pava 3.600 Na mão do Malu Pra trás Outros jogadores Eles compram Obviamente Novamente Mas é um round Em que eles iriam perder E teriam que fazer Um full buy Se perdessem também E entrar numa situação Complicada De 13 a 9 Pra equipe da Isurus Agora Eles tem a possibilidade Até de empatar A partida É isso aí rapaz Então Depois né De vencer Esse round Que tava muito desfavorável Eles mudam a situação E vem agora sim Pra um round Muitíssimo favorável Pra eles A equipe da Isurus Devem vir pra um eco Seco Provavelmente Apesar de que Eles vão ganhar 1.900 no próximo Então É Devem vir pra um eco Seco aí Que com 1.900 Eles já tem dinheiro Pra fazer um armado Do lado TR Que é um pouco mais barato Então Realmente Deve ser um round Muito favorável Pra Timon Garantir o empate Mais uma vez Na partida Por enquanto Muito diferente Do primeiro mapa Na Tren Que foi um atropelo 16 a 0 Pra Timon Aqui na Cable A Isurus Vai mostrando um jogo Muito melhor Muito bom O lado TR Assim Não tá perfeito A equipe da Isurus Mas em comparação Com o mapa da Tren Já tá 1000% Vamos ver A decisão na minha opinião É correta Por parte da equipe Argentina Tem que fazer Essas pistolas Pode até não ganhar Um round Pode deixar o empate Mas tem que punir A equipe da Timon Não pode deixar Com que os jogadores CT's Fiquem com todas As armas Nesse momento Senão o econômico Vai fazer falta Lá na frente Por parte da equipe Da Isurus É isso Vamos ver Parece que vai ser Mais uma vez Uma tentativa de entrada Pro bomb site também São todos os argentinos Por aqui por enquanto Tem pezinho Ali também Pro bit Subir Não é Na verdade foi o TRK Que subiu O bit tá aqui na queda Solta o spray Leva o primeiro Consegue ainda sobreviver Que é muito importante DK lá do Olof Leva dois Maluque Leva o dele O TRK Finaliza Pra cima do NBL Tudo igual 11x11 no placar A equipe da Timon Vai buscar Era um round Como a gente já tinha falado Muito complicado Agora a Isurus Tem dinheiro Pra se armar novamente É E foi aquilo que eu falei Melhor do que ter vencido Por parte da equipe Da Timon XRM Foi não ter perdido Nenhuma arma Eles empatam a partida Deixam muita grana Pra trás Caso percam Essa armada aqui Vão poder fazer outro E a equipe da Isurus Game força tudo Não bota nem a bomba No chão Tenta um split No bomb site da B Sem sucesso Agora vamos desacelerando Marcando meio Um pouquinho mais de calma Vamos ver A partida vai se encaminhando Pro final O Pavá Toma muito varado Ali no meio Nas mãos do Zut Spray E essa HE E essa HE também Do IDK Rapaz Tá louco Deixou ali Se foi o Noct Ou o Nikon Mas os dois Estão muito meados Os jogadores Tomaram muito dano Aí dessa HE O Pavá também Já tá bem meado 20 de HP pra ele E rapaz E olha só O TR Cara 22 barraquinhas No último jogo Que tava fácil Ele não apareceu tanto A gente até olhou Uma hora ali Ele tava em último Ali e tal No scoreboard Mas agora Que o jogo Tá mais difícil É onde o monstro Aparece 22 barraquinhas Olha só o IDK Fazendo avanço Vai buscar ali O Nikon Que ficou tentando Marotar pelo Olof Mas a entrada É lá pro bomb set Olha só o maluco Faz o abate Mas já tinha sido eliminado Ali também o Pavá Então o maluco Por enquanto tá sozinho Vem chegando o Beck Vem chegando o Bit Ali pela varandinha Estraca Fazendo a passagem O Bit já levou dele O maluco Leva mais um Apenas o Estraca agora Consegue o abate Pra cima do maluco Mas é um contra três Pra ele Apenas 24 de vida O IDK Tá muito bem posicionado Viu a ponta da arma Viu a cabeça Encaixa o HS E o décimo segundo ponto Tá na conta 12x11 no placar Foi uma boa tática Da equipe da Isurus XRM Eles fizeram Um bom split No bomb site Tinha o domínio do meio Mas eles estão pagando Muito pedágio Na subida da rampa Na passagem do fundo A equipe da T1 Dá o backup Muito rápido Ali pela Rapunzel E pela porta Também pela igreja E o maluco Que faz uma kill Ali do SWAT De cima da rampa Já recua Daí até a Isurus Conseguir se aproximar Pra fazer a troca A equipe da T1 Consegue trabalhar Muito bem Na vantagem numérica Vamos ver esse round aí Isso aí NBL Consegue levar o primeiro Mas a gente faz a troca Leva também Ali na sequência O NBL TRK vai do abate Pra cima do Norte Enquanto o round Muito bom pra equipe da T1 TRK solta o spray Leva mais um Era o Straca dessa vez Apenas o Zotti agora Uma CZ Um colete dois E um sonho O sonho começa muito bom Porque ele leva já o beat Recupera uma UMP Mas chega o TRK Nas costas Pra finalizar Pra levar Mais um No round O TRK 25-15 Pra ele Ele tá jogando demais 13x11 Trabalhar bastante Na calma A equipe da T1 Vai conseguir garantir Esse ponto A equipe da Zulus Tentou misturar Um pouquinho os rounds Fazer um rush Experimentando A região do Olof Sem sucesso Segura muito bem Por ali A equipe da T1 Se vê na mira Assim na loucura Eles vão derrubar Não tem como Agora um pouquinho Um pouquinho mais O HP O NOX Mas vamos Acompanhar 4x4 Faltando um minuto No relógio A equipe da Zulus Parece que dessa vez Vai querer atacar Aqui pelo fundo Em direção O Omset Da C4 Tá entrando Pelo meio Vamos ver Eles vão ter que Acertar Mais algumas pedradas Aqui com essa Desert Pra conseguir garantir Essa entrada Quem sabe esse round O Beat tá esperto Só dando aquela Estreifadinha Pra ganhar informação O Straca Tá cravado Aqui com essa WP Ali na região Da porta E vai fazendo Entrada aqui A equipe da Zulus Vamos ver Muito cego Que balaça Quer outra Vamos ver se o Zotti Encaixa mais uma Agora o Beat Tá sozinho Soltou no spray Leva dois jogadores E já dropa A C4 Tem mais Pedrada No Zotti Mas o DK puni Faz a troca Um contra um agora Estreca Na pedrada Quem sabe Mas o TRK Não permite Não vai ter Highlight De Desert Eagle Não É ponto Da T1 26 barra 15 O frag do TRK 14 a 11 No placar Pros Golden Boys E agora sim Eles vão encaixando Cinco rounds Em sequência Aqui desse lado CT Que balaça Do Zotti Que que é isso Rapaz Custou caro Esse round Pra equipe da T1 Encaixaram Três pedradas Ali Eliminaram mais Um jogador Na WP Recuperada Para cima do maluque É bem caro O round Pra equipe da T1 Passagem limpa Pro fundo Eu acho que a equipe Da Isurus Poderia apostar Até por lá Agora acontece a troca Toca da Isch O jogo tá frenético E tá difícil Até de acompanhar É rapaz Já caiu Um pra cada lado O papo vai punir Ali O Zotti Fez o avanço Com muito de HP Mas consegue levar Esse jogador Faz a molotov ali Pra escada Mas olha só Estreca Ele tá muito esperto E vai conseguir trocar Atrás Pro 3 contra 3 Tudo igual de novo No round O TRK Tá de AWP Aqui pelo fundo Tem também Pelo Olaf Na verdade O Nox Também tá de AWP Por ali O TRK já tá esperto Na passagem Vai fazer HE Tem ali também Seu companheiro Soltando spray O Nox Fica ali Completamente cercado E o que que é isso? O VAC Shot do TRK No meio da Smoking Timing perfeito E agora já fica Ali prestando atenção Na porta Que bala foi essa Do TRK Rapaz Não tem nem o que falar Tá maluco Rapaz Vacaço Manda no chat Galera Agora o maluco Erra o tiro Erra o tiro Tem jogador ali Que já foi avistado O Bich tá chegando Nas costas O Nikon Pode ser surpreendido Ele tá também de olho Ali com a chegada Do Bich Mas vamos ver Quem é que vai ter O melhor time A C4 tá ali No meio do caminho Aqui na direção Do bombe O maluco tá esperto Tem uma smoke Ainda ajudando Ali o jogador É o Bich Que finaliza E agora sim O maluco vai ser pressionado Dentro do bombe Eliminado pelo Straca Dois contra um agora É ele sozinho Pra tentar garantir O preto na C4 O TRK já deu a cara Ali na rampa O Bich também aparece O Straca Vai sendo pressionado Vai sendo cercado Consegue levar o primeiro Vai trazendo agora Pra o T2 Quem sabe o Highlight Quem sabe o Clutch Vai tomando dano Aqui na Molotov 8 segundos no relógio agora Vai smocar E vai plantar direto Porque não tem mais tempo a perder Mas ele dá o fake O Bich vem pra cima E leva a melhor O Bich Vence o Clutch Quase Quase O Straca Consegue surpreender Era só tirar a cara O Bich Ele preferiu Ir pra cima E mesmo assim Levou a melhor Venceu o confronto 15 a 11 Match point Pra equipe da Timon A 1 ponto De garantir a vaga Na grande final Da Liga Pro Na Alienware Liga Pro Gamers Club Do mês de julho Contra a Kate Stars Fala aí É Contra a Kate Stars Né XRM Infelizmente O control Não tá mais lá Eu queria ver A equipe da Kate Enfrentando A T1 Com o control Na line Ele foi pra equipe Da Mercy Mas que round Que tiraço Do TRK O jogo tá frenético O Bich já elimina 1, 2 Aqui É trocado agora Pra cima do Nox E consegue eliminação Pra cima dele É rapaz Vai rolando aqui O confronto Pelo Olof Tem confronto também Ali pela queda Rapaz Vai levando melhor A equipe da T1 4 contra 2 Agora Pode acabar o jogo Pode acabar o confronto A C4 ficou nas costas E o IDK Já tem o controle Muito grande Muito bom Aqui da região do Olof De AWP ali Fica difícil De passar Pelo menos Sem levar Pelo menos um Pava Fazendo domingo Rapaz Pode punir demais Lança Para a grande final Da Gamers Club Da Alienware Liga Pro Gamers Club Do mês de julho Contra a equipe Da Kade Stars Vai ser amanhã Essa grande final Galera A partir das 10 da noite Com narração Do Cap E do Guizão Sensacional Imperdível Tem dúvida nenhuma Vai ser uma grande final XRM